Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, Professor Juscelino Pela, porque a vida é dura pra quem é mole. Então estamos aqui mais uma vez pra ir para cima deles, porque a nossa vitória é garantida. Deixa eu falar pra vocês, hoje é dia de notícias, últimas notícias, 10 de junho de 2021. É, 10 de junho de 2021, mas a bomba tá estourando, bomba pra tudo quanto é lado, bomba, agradecimentos. Então você que tá querendo saber notícias sobre o concurso da Polícia Militar na Bahia 2012, 2017, 2019, o futuro 2022, Polícia Civil da Bahia, Polícia Penal da Bahia, você quer saber sobre os concursos de Alagoas, quer saber sobre cursos preparatórios, agora eu vou lançar tudo aqui rapidamente. É, Vida e Velocidade, primeiro lugar, já sabemos, pessoal de 2012, hoje 10 de junho, que fez o concurso da Polícia Militar na Bahia 2012, que está no RDR, hoje 10 de junho de 2021, é hoje que é a votação. Então hoje, ó, nós estamos, deixa eu pegar aqui o documento certo, já vamos falar do desembargador, doutor Cafezeiro, isso mesmo. O desembargador Raimundo Sérgio Salles Cafezeiro, né, já avisa pra vocês que hoje 10 de junho é o julgamento daquele pessoal que está no IRDR. Então, que Deus abençoe todos vocês aí, que dê tudo certo, então entrega, na mão de Deus. Eu disse a vocês, é o tempo da justiça, vai acontecer. Então, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, tem de continuar persistindo. Ah, mas meu advogado, isso, meu advogado, aquilo, não importa, continue persistindo, não desista do seu sonho. Muitos já entraram, agradecendo aqui ao coronel Paulo Coutinho, ó, que chamou um monte de gente de 2012, 2008, logo quando entrou, vocês lembram disso. Depois atendeu aquele pedido dos 18 candidatos que estavam com o exame parado. Então veio aqui agradecer em nome de todos os guerreiros e guerreiras que fazem os concursos. Principalmente, vai aparecer aqui do lado, né, um agradecimento de uma guerreira, né, que já é da casa. O professor Júcio Rupena nos ajudou, desde então, sempre nos ajudando, nos motivando. E ele me prometeu que você ia chamar, não foi professor. Eu nunca vou esquecer isso. O senhor cumpriu com a palavra. Não, eu lhe prometi de uma maneira que você lembra, que não ia falhar de jeito nenhum. Nem que eu precisasse morrer por isso, que eu ia bater. Porque eu digo, ó, você não sabe, Deus me deu tudo dez vezes mais do que eu esperava. Ou dez vezes o quê? Mil vezes. E quando eu vejo essas injustiças com pessoas que lutaram tanto por isso, só você sabe o que você passou pra alcançar aquela nota, pra conseguir, né, fazer aquela prova discursiva, por fazer todas as etapas, tirando o serviço. Poxa, só temos de agradecer a Deus. E isso aí vai fazer você dar mais valor, né, e... Pô, você vai ser uma grande oficial, você vai ser uma... Eu acho que a Polícia Militar ganhou muito, ganhou muito com essa equipe que tá entrando. Acho que vocês vão ser os melhores dos melhores, os top. Vão fazer a vida de muita gente ser diferenciada. Vocês têm um tratamento fino. E... Eu só fico feliz. Eu agradeço muito a Deus. Mas eu queria agradecer por ela e por todos esses militares, né, e todos que fizeram, esses 16 guerreiros que foram agora convocados para a Academia de Oficiais da Polícia Militar da Bahia e para a Academia de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Eu queria agradecer ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia, a Coronel Paulo Coutinho e ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, a Coronel Adson Machizini, por ter recebido o meu material, ter lido o meu material, ter entendido o meu pedido e desses 16 guerreiros e guerreiras, e, acima de tudo, em ter aceitado, em ter deferido e convocado esses 16 que estavam com o coração muito apertado, que choraram muito, que fizeram todas as etapas e o Coronel entendeu muito bem. E a gente sabe, né, sempre convoca, né, mas esse ano estava meio estranho, a gente estava com medo que não acontecesse. O curso de formação já tinha iniciado, mesmo estando semipresencial, EAD, aquela coisa, mas ninguém ainda pisou aí na academia, mas estávamos com medo. Mas queria agradecer de todo o coração Coronel Paulo Coutinho, Coronel Adson Machizini, que Deus cubra os senhores e as suas famílias de bênção, que cuide muito bem dos senhores, que lhe dê ano de vida e saúde, que continue iluminando a mente dos senhores para analisarem, né, o que é justo, e lógico, eu nunca vou pedir para os senhores algo injusto, e muito obrigado por ter atendido o meu pedido. Eu, um simples professor, né, fiquei muito honrado, eu não sou da casa, eu não sou oficial da polícia, a gente sabe que tem muitos aí que são oficiais da polícia, donos de curso, né, em várias cidades da Bahia, principalmente aqui em Salvador, mas que não correm atrás, temos até oficial da polícia, deputado, mas não correm atrás, né, para ajudar os guerreiros, né, deixam para lá, esquecem. Essas questões são 16, 16, ah, pouco voto, então não adianta, mas eu vou correr sempre, não importa que seja um, dois, e só tenho a agradecer. É, continuando aqui, então 2012 já falei, hoje é o IRDR, 2019, o pessoal que entrou em relação às questões anuladas, e IRDR também, né, vai ter que aguardar até o ano que vem, aí, o de 2012 chegou, 2017, para quem não sabia, vai para o IRDR, a questão 19 de história, e aquela situação das cotas também, então, vai para o IRDR, breve vocês vão estar sabendo a comunicação. É, pessoal da T1 aí, T1, meu Deus, fizemos aí até dia 4 de junho, o pessoal estava fazendo o reteste do teste de aptidão física, e agora, estamos aguardando, aguardando o que, professor? Aquele resultado final, e a convocação, a convocação para matrícula no curso de formação, quando vai ser? Não sei, não sei, dessa vez, Passarinho Verde não me disse, Passarinho Verde passou, cadê? Ele me disse uma coisa, o curso de formação, já não será mais 28 de junho, ele será jogado para 5 de julho, jogado, não, adiado, palavra feia que eu fiz, então, adiado para 5 de julho, porque nós teremos uma semana, muito conturbada, em relação ao São João, por causa do transporte intermunicipal, então, para não dar confusão, para o pessoal que vai ter que se deslocar, então, a ideia é colocar 5 de julho, apesar que ainda não temos a data da matrícula, no curso de formação, matrícula essa precisa ser feita, para vocês pegarem tudo direitinho, o nome de guerra, para bordar a camisa, e choval de vocês, está tudo aqui, depois eu mostro aí, tudo, já chegou cito, já chegou short, já chegou camisa, já chegou calça, já chegou coxa fustão, já chegou tudo, então, vocês aí, se preparem, que o choval de vocês, está ficando bonito, e com a garantia do professor, de 5 pena, então, vocês aí, parabéns, o pessoal da T2, pô, T2, professor, e aí, a T2, vocês ouviram do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, a entrevista, que a partir de julho, ele estará cuidando disso pessoalmente, para montar o cronograma de vocês, e eu sei que, com esse senso de justiça, que os dois comandantes têm, o coronel Paulo Coutinho, o coronel Edson Massigini, todos vocês da Polícia Militar, e do Corpo de Bombeiro Militar, serão convocados, todos homologados serão convocados, eu sei que o coração está ali, angustiando, né, será, professor, será, eu acho que a gente vai ficar de fora, não vai ficar não, não vai ficar não, se vocês vão ser convocados, e já no último documento, que eu entreguei lá no comando, eu mostrei, que chamar somente mil, é prejuízo, ainda mais que o governador, já anunciou um novo concurso, para a Polícia Militar, né, ou Passarinho Verde, para 2022, não anunciou ainda não, então o governador vai anunciar, né, um novo edital para a Polícia Militar, em 2022, para soldado, aí o que é que acontece, o que é que acontece, nesse anúncio do governador aí, vocês sabem que, como o prazo de validade do concurso, está parado, está suspenso, vai ter que chamar todos homologados, é melhor chamar todos de uma vez só, por que chamar todos de uma vez só? Porque convocando todos de uma vez só, para o curso de formação, vai ser muito mais rápido, em vez de fazer mais dois cursos de formação, ainda mais que esse curso de formação, só vai iniciar em março de 2022, então a pandemia já vai estar, mais de 90% controlada, então, as coisas vão andar, vocês aí estão aguardando aí, beleza, vocês estão estudando para o CFO, as apostilas, chegamos mais um lote aqui, das apostilas do CFO, corra para pegar no site, editoraterra.com.br, tudo bonitinho lá, corra, corra rapidinho mesmo, olha, tomei doido, eu tomei um chá que me deram aqui no curso hoje, se você me matricular agora, na semana dos dedos namorados, estou doido, estou doido, eu vou lhe dar 400 reais de desconto no CFO, 400 reais de desconto no CFO, porque eu vi cursinho por aí, dizendo que vai dar o curso e vai cobrar 400 reais, eu disse, como é? 400 reais você não paga a mensalidade de um aluno na escola, que professores são esses que vão dar aula? Então, esse valor que eles estão cobrando lá, eu estou dando de desconto para você, se você se matriculou, ah, professor, eu quero fazer passo dado, pronto, você se matriculou nesses cursinhos aí, lhe dou 300 reais de desconto, pode ligar agora, 88170069, fale com o Marcos, deu a doida aqui, ó, está valendo, grava essa parte do vídeo aí, agora, até dia, é até semana de namorado, mas eu vou deixar até 15 de julho, para dar um prazo, até 15 de julho, ou de julho não, até 15 de junho, então até 15 de junho, corra, viu, para ganhar essa promoção, 400 reais no CFO, 300 reais no soldado, presencial, viu, online, conversa com o Marquinhos, que ele dá um desconto grande também, fechado. Gente, outra coisa que eu queria falar, sobre o concurso da Polícia Penal da Bahia, está bem adiantado, viu, me surpreendeu, está bem adiantado, então, se prepare, que o edital da Polícia Penal da Bahia, pode estourar em julho, ou agosto, nesse comunicado aí, do próximo concurso de soldado da PM, então, logo quando a turma T1, né, for apresentada, o governador vai estar anunciando, o próximo concurso, vai estar avisando, que já está em projeto, a chamar T2, e o próximo concurso da Polícia Militar da Bahia, para 2022, e já pode avisar sobre o edital da Polícia Penal, e também da Polícia Civil, inclusive Polícia Civil, as apostilas também, dois módulos maravilhosos, com mais de 1.600 questões, então, você tem aqui, todo o material, com muita questão, de qualidade, feito pelos melhores professores da Bahia, experiente, 33 anos de experiência, a gente aqui, então, já pode correr também, editoraterra.com.br, estou doido, estou doido, estou doido, gente, já falei desse, deixa eu falar aí, ah, você que vai para Alagoas, para a sua vai para Alagoas, Alagoas, nós estamos tendo um curso presencial, aqui em Salvador, o curso presencial, então, venham, venham, o corredor de desconto bom, com material didático, com tudo, viu, e se você se matricular no nosso curso, eu lhe dou 100 reais na caravana, ou vice-versa, a caravana nossa é mais barata, gente, agora o hotel é de qualidade, e os ônibus de altíssima qualidade, então, são ônibus de primeira, e eu estarei indo com vocês, nós vamos invadir Alagoas, vamos sair com 10 ônibus aqui, o que é que acontece, vamos sair, o pessoal está cobrando 450, 400, eu não quero o lucro de vocês, então, eu vou cobrar 300 reais, ida e volta, mais hospedagem, mais o café da manhã, do dia 15, então, corram, garanta a sua vaga, e ainda vai ter brindes, a gente vai ter um aulão lá, você vai poder assistir, então, muitas outras coisas, que depois a gente vai estar falando para vocês, então, garanta, se você também comprou a caravana, e quer, fazer o nosso curso online, lhe dou desconto também, lhe dou um desconto também, então, liga para o 8817-0069, é zap, e o Marcos Almeida vai falar com você, e garante para você isso aí, de uma maneira maravilhosa, então, caravana por 300, mas se é nosso aluno, do PM Alagoas, 200, só paga 200 pela caravana, se vai ser aluno, a gente está pensando em fazer essa promoção, por online também, a pessoa que comprou online, também só vai pagar 200 pela caravana, então, pessoa não, está valendo, até dia dos namorados, até dia 12, ó, essa daí, só até dia 12, então, comprou o curso online, vai ter desconto na caravana, entendido? Fechado aí? Então, joguei duro, deixei todo mundo doido aí, vou me despedir de vocês agora, o vídeo já deve estar longo pra caramba, muito obrigado por tudo, Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia, e as coisas estão acontecendo, eu já disse a vocês, a vida é dura, para quem é mole, caveira!